E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, olha só a novidade que eu quero trazer pra vocês Eu consegui o cão melhor amigo Tigrado Todo preto E o branco pessoal, olha só que maravilha E esse branco é o que anda comigo Eu quero compartilhar com vocês Como eu consegui isso, tá pessoal? Eu acredito que eu aprendi como está fazendo o cruzamento certo Usando o recurso certo, correto Pra poder estar obtendo aí os cães amigos de verdade Beleza? Mas primeiro, você que é inscrito no canal Compartilha aí, compartilha esse vídeo Me ajuda aí com o seu like, ajuda aí a fortalecer o canal Beleza? E é você que ainda não é inscrito no canal Deixa seu like de visitante, gostando do conteúdo Espero que você goste Após a sua inscrição, ativa também o sininho Pra não perder nenhuma atualização dos vídeos no canal Beleza? Vamos lá então pessoal, pro caninho Que eu quero mostrar pra vocês Eu quero compartilhar com vocês Como é que foi a minha experiência Primeiramente pessoal Antes de entrar aqui Eu quero dar um conselho valioso pra vocês O processo começa todo por aqui Na comida Pessoal, não dê carne pros cães E nem o peru Beleza? Pra quem não tem hack E quer esperar acontecer ao natural Eu vou dar uma dica pra você Faça invasões na fazenda com frequência Tá? Invada lá a fazenda com bastante frequência Sempre que reinicializar Volta lá e entra lá Por quê? Porque é lá que acha com maior frequência A ração pro cão Beleza? É lá que acha A ração seca Agora pra você que faz mod E que tem que usar mod E de repente não quer atribuir ao hack Assim que você achar a ração seca lá na fazenda Você pode colocar na caixa E duplicando ele Ou você que não quer esperar a paciência De encontrar Faça o hack Beleza? Eu vou deixar o script aí na descrição do vídeo Eu não vou atribuir hack aqui no jogo Não vou fazer método nenhum Mas pra quem quiser Eu vou deixar o script aí na descrição do vídeo Porque ainda hoje Pessoal, tem invasão Beleza? Que eu vou trazer mais tarde pra vocês E vamos lá pro processo Por quê, pessoal? A ração seca Ela é o melhor alimento que tem aqui pro cão Que vai aumentar as porcentagens De você receber o amigo de verdade Com boas qualidades Beleza? Então vamos entrar aqui Vamos começar aqui Vamos ver aqui o processo pra vocês Pessoal Eu não vou fazer o processo Porque eu sei que vai ser longo Então Eu só vou dar uma dica pra vocês De como eu fiz Beleza? Então vamos lá E um outro detalhe importante também Isso aqui, pessoal Acontece porque é o mod Tá bom? Quem tem o original Não acontece isso aqui E outra coisa também, pessoal Pra eu conseguir Essa proeza aqui, pessoal E conseguir entender O método de cruzamento, pessoal Foi Eu gastei duas horas Tive um serviço Pra poder fazer aqui, né? Na cidade Aí eu aproveitei Das quatro da manhã Até as seis Eu quebrei a cabeça aqui E eu consegui entender A temática de como está pegando O cão amigo de verdade Então Vamos lá Para o processo Pessoal Primeiramente Eu tenho aqui Vamos lá Eu tenho quatro cães Macho e duas fêmeas Todos level 4 Certo? Então Como é que eu fiz? Primeiramente Começou nas caixas Eu peguei a caixa No rack Certo? E eu enchi a minha mochila De caixas Tá? Eu enchi a minha mochila Aqui Tudinho de caixa E fui abrindo Fui abrindo É Na primeira remessa Que eu enchi Eu achei Dois Veio dois cães Brancos Pra mim Certo? Aí na segunda remessa Veio dois cães pretos Beleza Pra mim já era o suficiente E pra quem já vem De costume Aí no last day Sabe Que tanto o branco O preto E o tigrado São qualidades específicas Que Quando você cruza Você pode escolher Entre Alguma das raças Que vim Alguma das categorias Que vim Ou manter Ele branco Preto Ou tigrado Porque são categorias Especiais Certo? Então O que que eu fiz? Eu fui cruzando E eu fui mantendo A característica deles Entendeu? Do branco Do preto E do tigrado Beleza? O tigrado Na verdade Foi o que mais demorou Pra vir Mas veio E quando veio Eu fui cruzando E mantendo A classificação dele De como Cachorro tigrado E aí pessoal O que que aconteceu? Vamos sair daqui E vamos vir pra cá Eu fui cruzando Eu fui cruzando Os cães E o que que acontece? Você sabe Que se você cruzar Que nem eu falei Pra vocês agora Vai dar a opção Eu vou fazer o cruzamento Aqui e vocês vão ver E Quando eu peguei O cão amigo de verdade Como é nesse caso aqui O que que eu fiz pessoal? Eu tava do outro lado Aqui com o cão Todo preto Aqui eu não tenho Eu tava com o cão Todo preto Desse lado de cá Aí o que que eu fiz? Eu simplesmente fiz aqui Ó Herdar características Tá Herdou as características Então Tipo assim É O cão preto Que tava aqui E aqui Sendo um cão normal Eu herdei as características Do normal Fiz o cruzamento E quando veio o filhote Veio o filhote Eu escolhi da cor preta Lógico E veio o preto Quando eu evolui ele Veio o preto Amigo de verdade Entendeu? Eu vou fazer um exemplo Com esse aqui agora Ó Eu herdei as características Tá E Vou cruzar ele aqui Ó Só que aqui Nesse caso Tá pessoal Eu não Como eu não tô com o cão preto Aqui Então não me veio a opção De escolher Tá Quando é assim Não vem Então aqui Vou mandar ele pra caixa E agora eu vou Dar um outro exemplo Aqui Vamos ver Ó Tem um outro amigo de verdade Aqui Agora eu vou colocar esse preto Aqui ó Então eu vou herdar A característica desse aqui E é pra vir pra mim O filhote preto Com a característica Amigo de verdade Certo? Então vamos lá Eu cruzo aqui ó Aqui ó Dessa forma aqui Então aqui eu posso Escolher ele preto Beleza? E agora eu vou mandar ele pra caixa Beleza Vamos voltar lá pra caixa Agora pra ver Por isso que eu falei pra vocês Tá pessoal? Como comida Ração seca Porque a ração seca Ela aumenta o percentual Desse tipo de exemplo Que eu tô dando pra vocês De dar certo Tá? Por isso que eu falei pra vocês Não dê o peru E nem a carne Somente ração seca Tá? Vamos lá então Deixa eu escolher Deixa eu escolher Esses dois íntulos aqui Tá? Que nós já Que eu já mostro pra vocês O processo E esses cães assim Pessoal Que vem assim Level 3 Tá? Que vem pelo hack Que é automático O que que acontece? Não adianta mexer com eles Tá pessoal? Porque vocês Faz o cruzamento E quando vem o filhote Vem em level 3 Não tá evoluindo Pro level 4 Beleza? Então vamos lá Ó Vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Tá vendo pessoal? Olha só que legal Ó Do jeitinho que eu falei pra vocês Viu? Agora eu tenho Esse aqui é o meu segundo preto Com a característica Amigo de verdade Tá? Tudo porque Um detalhe simples pessoal Marcar Tá? Pra poder herdar as características E como comida A ração seca Isso já é O bastante Tá certo? Ó Tá aqui Ele Como amigo de verdade Se eu quiser Eu posso mandar ele Pra aqui Pra deixar aqui na base também Aí esse aqui também É a mesma coisa Só que esse aqui Como vocês viram lá Parece que tá com amigo de verdade Nem lembro mais Ó Mas vamos dar uma olhada aqui Ó Ele herdou as características De um do outro lado Aí veio amigo de verdade Porque tava lá também Tá vendo? E se não tava Veio porque o jogo Atribuiu a ele Tá? Eu não lembro mais Então pessoal É isso aí Essa é a dica Que eu queria passar Pra vocês Tá vendo? Então ó Recapitulando Como comida Ração seca Vai cruzar Toda vez que você Toda vez que você Começar É Desde pequenininho Então vai evoluindo ele Se você pegar o branco Quando ele já estiver No level 4 Deixa ele a parte Deixa ele aqui Guardadinho aqui E vai evoluindo Os outros cães Quando você achar O amigo de verdade E você evoluir Aliás evoluir não Quando você achar O amigo de verdade Aí você põe Pra cruzar Com esse branco Ou com esse preto Aí O outro cão normal Que é o amigo de verdade Você põe E clica lá Herdar características Que aí vai sair O seu cão branco Ou preto Como amigo de verdade Tendo como comida A ração seca Beleza pessoal? E essa dica Eu estou dando Pessoal Porque Sempre tem gente Com dúvidas Tá? Eu também Na verdade De todas as vezes Que vocês viram Eu com cão Foi tudo de forma aleatória Que o jogo atribuiu Mas dessa vez Pessoal Eu consegui entender A temática do jogo E eu consegui entender O método de cruzamento Entre os cães Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês E um detalhe também Tá? Pra você que gosta De jogar o Last Day Né? Tudo no normal Na raça Evoluindo ao normal Segue essa dica Quando você pegar o branco Ou o preto Chegou no level 4 Deixa ele aqui a parte Beleza? Aí quando você pegar O amigo de verdade Faz o cruzamento Herdando as características Do amigo de verdade E ele vai sair Como amigo de verdade Beleza? Se você gostou Dê o seu like Não gostou Dê o seu like também Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma atualização De novos vídeos No canal Tá ok? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau